E aí pessoal, beleza? E meu solo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu solo HD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Se achar, é uma questão. Você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou é tão incrível como você acompanha, se apoia junto com o beat. Uou, voltou no meio do kit. Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade. Bravo, brabo demais. Dudu já chega amassando. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA. Bravo demais, mano. Muito brabo. Tô de naveira, é melhor cê nem brotar. Porque se o baile tá comendo, eu e o coro tá dançando. Marco tá falando meta, mas tá lá pra vaporar. Tá vamo vaporar, tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco. Tire, eu sou foda. E pina a boca do pelo banco. Ah, ah, empina a moto com dois pés no banco. Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com o brazão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um ló de cinco e era da rara. Então, pra lutar, Dudu, você tá marcando o dedo que a roupa é outra rapaz. Porque o pavo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Eu passo pega a minha mato, mano. Não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift a lama. Você falou que é mais pra motoqueiro fantasma. O seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando. Pra ser sincero, mano. Então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma. Você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma e você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca. Pistola com numeração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama. Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Brabo demais, mano. Fatalice, fatalice. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se você é barra, é melhor eu só. Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você emana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo. Eu sou superação, bota fogo, eu virei, nego drama. Então... Bravo, brabo. Como isso que a minha rima, mano, agora é partida. É tipo o negro dama, destruíram minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Brabo demais. Mata esse cara no trap, eu não sei. Você joga boom bap ou qualquer beat agora. Irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flor. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. Fantástico. Não, 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 não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Mano, eu nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Brabo demais. Fatal, mano. O timeline pesado. Deixa que comigo, J-Luke, tá chegando na levada. Me partilha seu espaço, mano. Tá falando pra caralho. Tá ligado, mano, aqui eu sei. Vou matando esse cara. Agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Manda você fala que é sensei. Manda você sabe o que você manda. Manda ver esse cara a sua boca que é fecha preta ou não se naça ou fecha branca. Você falou que eu sou um rei. Mas agora eu faço o que eu posso. Mano, Espírito Santo nunca foi visto. Hoje em dia sabe que é tudo nosso. Fatal, mano. Fatal. Do inspirado, do aluco inspirado também. Brabo demais. Olha o que esse cara fala. Mano, repara aqui quem delia. Pode perguntar lá no meu bairro quando que teve duzentos mil na Bahia. Fatal isso, mano. Se essa reunião é muito bem. Se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Se é questão de visualização. Mano, sabe? Eu sou sujeito, homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com o meu nome. Brabo demais, mano. Muito brabo. Amassou, amassou. Não sou de ninguém que deu nada hoje na Bahia. Estão gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Você sabe como é que eu faço. O que é bem, bem. Quem conhece até sabe que eu grito. Dudu, você não pode com a gang. Brabo demais, mano. Essa batalha é sã, mano. Essa batalha é sã. Cara, tá no meu estado. Tá falando merda, você corre perigo. Disse o cara que você é conhecido. Como quer comparar tu comigo? Peraí, rapida. Ei, mano, agora pode pá. Você pagou a sua passagem. Disse que eu não posso, mas agora você vai pelar. Não paguei a minha passagem. Você sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado. Mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior. Nossa, mano, nossa. Tá ligado, mano? Então pode pá. Realmente a trânsita catagou a minha passagem. Vim no seu estado aqui pra te matar. Destruiu o Fatal. Os dois estão muito esterais na sua batalha, mano. Brabo demais. Destruiu, mano. Brabo demais. Você sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica frio, aê. Acabo contigo na construção. Você tenta só que você não consegue. Porque você não pode aqui, providação. Ei, relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Polo Sul. Com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Brabo demais, mano. Fatalite, fatalite. O meu flow é sempre opióide. O seu da morro é tipo malorfina. Mas o meu vice é igual mescalina. Vente na boca igual cocaína. Enquanto os emissos em que é só flow. Não dá show. Toma um pouco no assunto. Fatalite, mano. Fatalite. O Dudu destruiu nesse rádio, mano. Acabou. Acabou, mano. Fatalite, fatalite. Bravo. É uma ação, uma ação. Melhor round, mano. Melhor round do Dudu. Não é soco. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você vai. Guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais meu presente. Que você pode tirar o que eu sou. Não entra na minha mente. Essa coroa da mente é. Ação. Por isso eu faço isso. Dormir pela família. Que a coroa tá ali. Ela veio pra me ver vencer. É por isso eu não posso falhar. Eu não perco pra você. Bravo demais, mano. Não manda declarada de perder na frente da mãe. Então, merece a metade de hora. Porque eu tenho a placa, a mãe e o HD. Mudou de rota. Bravo, bravo. Não pode crer. Sou mais rápido que digo. Tudo tem SSD. Então, se me importam, MSD. Eu sou Michael Donald. Eu sou o J-Fox. Mais rápido que você. Nossa. Guru, mas não do amor em cima do beat. Eu sou maluco no pedaço. Melhor do que o Louis Smith. Ou tipo Jaden. E agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap. É o Icon. E do tipo Acon. Tô no de Minas e Rimas. Matando esse cara que não traz a barra. Prima, mas você ainda tá no primário. Otário. Já passei sem muito tempo. Fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho. Não é maluco no pedaço. Mas foi menino maluquinho. Brabo demais, mano. Você são sequela. Mas você pelo CDB com a cabeça na panela. Aê. Você não é isso. Tudo, mano. Uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você já pode se apresentar. Mal satisfação. Agora você já pode me atacar. Falando do passado que faço. E agora você tá louco. Dudu, né? Isso tudo. Eu sou estudi mais um pouco. Brabo demais, mano. Flow perfeito do Dubu nessa babalha. Não sou poseu do rodo, nem florime, nem na roupa. Mas te explica. Puxa vibe com um, me te ataca com a outra. Não conhece, voltou pra isso. Volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso. Já que cê só tinha que sarrar o pedão. Se sentiu pra pistar, favelado, mafazão. Mas hoje você perdeu, cuzão. No terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão. Falou. Bravo. Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai com a outra. Suave do funk, você relembrou. Eu não fujo, eu pato de frente. Aqui a cria do corredor. Coisa que cê não conhece. Você tá perdendo. Tudo isso eu tenho que você não tá entendendo. Cê agata te espancando. E geral tá vendo. E eu agate nem na montagem do minigame. Os homens subiu essa choque de 10 mil volts. Você é cria do corredor. Eles brotaram. Cê foi igual o bolt. Ficou pra cria pela favela. Ou não. Já que você é só polo. Cê não passa de um piso. Demorou. Eu vi os cria. E corri igual o bolt. Depois eu fui pra laje. E peguei minha colt. Cê não vai ter uma feita. Peguei os caras. Apagamos de mal. E levou na cabeça. Subiu a balagem. Pegou sua colt. E se fudeu. Virou notícia trouxa. Armado em cima. Morreu. Bravo demais, mano. Falaram que o tal Dudu pegou no mic. Deixou um corpo pro chão. Demorou, parceiro. Deixou mais um corpo no chão. E a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro. Aquilo ali era tudo faz junto. Eu queria pegar tu inleso. E tá pagando de Michael Jackson. Mas você não foge a sua morte. Porque é senable. Mas sabe por que? Eu que me trouxeram as rimas. Eu tô em capa de jornal. E não foi com balas. Foram com rimas. Bravo. Então, rapaziada. Que foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Pra receber todos os vídeos. E todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio. Pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5, Top 10, MC. Que você mais gosta. Aqui do canal Imácilo HD. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Deixa o like e comente no vídeo, rapaziada. E meu sou o HD aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.